Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só que legal, ChatConverse, uma nova plataforma que já está aí no mercado e ela com certeza, eu uso muitas pessoas, eu sei que estão usando aí e ajuda você a aumentar as suas vendas, atender seus clientes tudo no automático e também melhorar o atendimento com departamentos e tudo mais ali na tua empresa. É isso mesmo que eu vou mostrar para você, ou seja, uma ferramenta turbinada aí, que com ela você vai conseguir, inclusive, fazer muitas integrações, ChatPT, TypeBot, muitas coisas aí, tá? É uma super ferramenta, na verdade. Então se inscreve no canal, vai se inscrevendo aqui no canal, porque agora nós vamos lá na tela para mostrar para você como que é essa ferramenta. Lembrando, o link dela está na descrição do vídeo, basta você entrar lá, fazer um teste, se você gostar, depois você acaba aderindo aí uma assinatura desta ferramenta que eu tenho certeza que é muito disso que você precisa para te ajudar, ajudar você no atendimento da tua empresa, ter aí um multi-atendimento, ter esses departamentos. Bom, vamos lá para a tela, é mais prático mostrar para você visualizando, vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, estou abrindo aqui o ChatConverse, já estou abrindo ele aqui para mostrar para vocês como que ele funciona, como que é esta ferramenta, tá? Muito bem, muito bem, olha só, aqui está a ferramenta, pessoal, ela é sensacional. Esta aqui é a parte da dashboard dela, que já mostra as conversas que estão estendo, quantas estão aguardando, quantas foram finalizadas, o tempo de espera, você tem todo um controle por aqui, tá? Você pode estar analisando pelo filtro, data de início, data final, pode fazer a filtragem aí, é bem legal, tá? Você pode estar vendo aqui os horários que mais você está tendo fluxos aí para atender, né? Atendimento das pessoas, tá? Então, é bem legal aqui, tá? Aqui, a gente, na segunda aqui, a parte já é a parte do atendimento, né? Onde você já tem pessoas que você vai atender e as pessoas que estão aguardando para ser atendidas, tá? Então, aqui, quando você clica aqui para abrir, você simplesmente clica aqui, por exemplo, e tem aqui, ó, você aceita, né, para você aceitar a conversa das pessoas. Você pode também estar visualizando no olhinho aqui o que elas estão conversando antes de você aceitar o atendimento, tá? Então, é bem legal, show de bola. Aqui, nós temos o Kanban, onde você vai organizar, então, aqui, ó, você vai organizar as conversas que estão abertas. Por exemplo, você pode estar colocando aqui, eu coloquei cliente tal, cliente da ferramenta tal. Você pode estar colocando novo cliente, cliente que já pagou, cliente que vai pagar, cliente que ficou de entregar. Você vai criando tudo, organizando tudo aqui por etiquetas, aqui, no caso, de tags, né, tags. Você vai colocando tudo aqui, ó, os tickets, no caso, e vai se organizando, tá? Temos as respostas rápidas, eu ainda não configurei nenhuma aqui, mas é simples, é só clicar aqui em adicionar e você vai colocar o atalho aqui, ó, pode chamar o nome da pessoa pelo primeiro nome, né, pode enviar arquivo já também nessas respostas rápidas. É muito legal, tá, pra facilitar o atendimento rápido, né, então, é muito bom, tá, respostas rápidas. As tarefas, tá, você pode estar adicionando tarefas pra você organizar o teu dia a dia, né, você pode colocar todas as tarefas do teu dia que você tem, organizar elas aqui, tá, todos os contatos, então, que conversaram com você, que já entraram em contato. Você tem a questão muito legal que é do agendamento, tá, então, você pode enviar mensagens agendadas e, como eu falei, você pode estar desligando o teu computador, pode estar desligando tua máquina, que a ferramenta, ela vai enviar o agendamento de forma automática, tá, até porque ela é migrada em uma VPS, então, ela é toda colocada, ela tá totalmente online, em nuvem, então, ela vai sempre trabalhar 24 horas por dia, tá, se você agendar daqui um mês, dois, um envio, ela vai fazer o envio automático, tá, simplesmente clicando aqui em novo agendamento, você pega e coloca aqui em novo agendamento, vai aparecer o contato, você escolhe o contato que você quer, coloca a mensagem, mesma coisa, né, escolhe a saudação aqui, nome, a hora, protocolo, você pode estar colocando tudo, adicionar arquivos pra enviar e tudo mais, tá, bem legal, então, a ferramenta, as tags, né, as tags que você vai poder configurar aqui, ó, você cria, né, nova tag, você configura uma nova tag e depois elas vão aparecer aqui no Kanban também, tá, então, você pode excluir também se você quiser, tá, então, aqui, chat interno para as pessoas do mesmo tempo, da mesma empresa, conversarem entre elas, tá, então, é só criar aqui um novo chat, tá, setor da ajuda aqui é onde vai ter todos os, tem vídeos mostrando passo a passo como usar essa ferramenta aqui, tá, então, campanhas, só, campanhas aqui, ó, aqui é uma lista, né, aqui vocês podem subir e colocar a lista aqui, colocar nova campanha, por exemplo, aí você coloca o nome da campanha, confirmar aqui a confirmação, deixa habilitado ou desabilitado, lista de contato, você pode subir uma lista de contato aqui, é, lista de tag, né, então, você pode estar colocando as tags, as conexões, né, qual é o celular que você vai disparar, pode agendar esse disparo, esses envios, pode escolher o arquivo que tu quer enviar também e pode aqui colocar até 5 mensagens, né, isso também ajuda para evitar banimentos, tá, e pode adicionar também como foi colocado aqui as variáveis, como nome, número, e-mail, tudo mais aqui na mensagem, quando você vai fazer o envio de mensagens em massa aqui também, você pode adicionar até arquivos também, tá, dentro da ferramenta para fazer os envios de mensagem em massa, tá, então, aqui também tem aqui, ó, lista de contatos aqui, ó, você vai dar um nome a uma lista de contatos para puxar todos os contatos da ferramenta, ou os contatos também, até mesmo os contatos da tua agenda, tá, temos aqui configurações para você configurar o tempo de envio, né, você pode ver que tem os tempos aqui, ó, para você configurar o tempo que você quer de intervalo entre os envios e mensagem em massa, tá, e para evitar banimentos e tudo mais também, né, aqui temos informativos, aqui integração com chat EPT, OpenAI, né, as integrações de mais aqui também, né, que você pode adicionar aqui, ó, tem TypeBot, já tem uma integração TypeBot, ó, de Agroflow, você pode estar fazendo integração com ele, N8N, Webhook, TypeBot, você pode estar fazendo todas as integrações aqui, tá, pode testar bot, tá, então, a ferramenta, você pode fazer muita coisa, muita coisa com essa ferramenta aqui, lista de arquivos, aqui também, você pode estar criando um chatbot dentro mesmo da ferramenta, tá, então, dentro mesmo dessa ferramenta, você pode estar criando teu chatbot mesmo, tá, aqui os usuários, tem também a opção da API, tá, então, você tem a API aqui da ferramenta, tá, e a parte financeira e configurações, tá, mas as partes que são mais utilizadas aqui dessa ferramenta aqui, são mensagens em massa, né, e a questão, claro, do atendimento, tá, e eu uso muito o agendamento, tá, quando entra clientes novos que compram produtos aqui da empresa, eu sempre crio um agendamento para esse cliente, enviando mais outras mensagens para ele, oferecendo mais coisas, ou divulgando mais algumas coisas para ele, também para esse cliente, depois de alguns tempos aí, tá, então, é bem legal essa questão do agendamento, tá, e claro, envio massa também, muito interessante, e, claro, a integração com o chat APT para você fazer aí, de repente, se você quiser, é claro, é, a automação, né, para o atendimento, então, o cliente chega na ferramenta, a integração aqui, o chat APT pode atender teu cliente tudo de forma automática, claro que também você pode usar integrações, criar fluxos de atendimento no Typebot, conectar aqui com essa ferramenta, tá, você também pode conectar o webhook, tá, para fazer o que? Enviar notificações de compra, de venda, de boleto gerado, de compra aprovada, tudo isso nas plataformas de vendas, Kify, Hotmart, Monetize, Kivano, Dopus, todas as plataformas que tem o webhook, você pode integrar dentro dessa plataforma, então, imagina que legal, você pega, cria toda uma automação, envia campanhas e tudo mais, e quando as pessoas vão chegando aqui, o teu robô mesmo vai atendendo as pessoas, e concluindo elas, atendendo e fechando vendas para você, olha que legal. Muito bem, olha só pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, até porque se você tiver dúvidas sobre essa ferramenta chat conversa, pode deixar aqui na descrição do vídeo, também vou estar deixando o link dela, onde você pode também estar fazendo testes dela gratuitamente, você pode entrar lá, testar, nossa equipe vai entrar em contato com você, para que você também tire suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida, tem um suporte que vai te ajudar aí, a também configurar a ferramenta, se você precisar, e te explicar um pouco mais sobre ela e tudo que ela pode te ajudar. Lembrando que você, nessa ferramenta aí, com um chip, você pode ter cinco atendentes, tá? Cinco departamentos e muito mais, claro, se você precisar de mais, pode colocar mais também, tá? Então é uma ferramenta sensacional, tá? Bom, fico por aqui, grande abraço, volto nos próximos vídeos, fui!